O que você achou da vitória do Buscapé? É uma vitória muito convincente, bem tranquila, bem estratégica. O Buscapé é um dos grandes talentos dessa categoria no Brasil. Ele está achando a categoria dele certa, não era 7x7. Ele é um bom 70kg, talvez até um 6x6. E é um cara que se movimenta muito bem. Me faz lembrar o Anderson Silva. O jeito de mexer, a alegria de lutar, ele é um driblador na luta. É, Pedro, muito bom de chão, muito bom de chão. Vocês ainda vão ver muito pelo chão. E para mim, eu sou fã dele, do estilo dele de lutar. Esse moleque para mim é um dos grandes nomes. Com certeza vai estar lutando em qualquer outro evento grande internacional. Quando que a gente vai poder você voltar no octógrafo? Tem já o começo do mês certo, em 2014, para você voltar? Abril, abril, estou de volta. Eu acho que sim, vou voltar, eu tirei na mesa agora em janeiro. Quero estar de volta em abril para os altagões do UFC.